Boa noite, sexta-feira, dia 29 de janeiro. Hoje a gente celebra os 40 anos da Unesp, que vão ser completados neste sábado. Você vai conhecer essa história pela trajetória do campus em Bauru, a maior das 24 unidades da Unesp no estado. Evento da classe ao mercado, premia agência de alunos da Unesp, que criaram uma campanha para o exército. Na última reportagem da série sobre mobilidade urbana, especialistas avaliam a possibilidade de os trilhos que cortam Bauru serem usados para um novo modelo de transporte público. A Unesp comemora amanhã 40 anos de história. A universidade surgiu da incorporação de várias instituições paulistas de ensino com o objetivo de oferecer cursos gratuitos. Parte dessa história está aqui em Bauru, que hoje é sede da maior das 34 unidades da Unesp no estado. Nós ouvimos pessoas que participaram da criação do campus e resgatamos imagens que marcaram o início da Unesp aqui na cidade. Essas fotos são do fim da década de 1960 e mostram a antiga sede da FEB, Faculdade de Engenharia de Bauru. Ficava na Vila Falcão, onde hoje funciona a Diretoria Regional de Ensino. Anos depois, veio a Faculdade de Ciências e novos cursos foram abertos. As faculdades eram geridas pela então Fundação Educacional de Bauru, mantida pelo município. Em 1981, a fundação recebeu a doação de uma área de 480 hectares na região da Vargem Limpa. O objetivo era construir uma nova sede. Era o embrião do que viria a ser hoje o campus da Unesp em Bauru. No local, aos poucos, foram construídos prédios com laboratórios e salas de aula. Em 1985, a fundação criou a Universidade de Bauru. Três anos depois, em 15 de agosto de 1988, a UB seria incorporada à Unesp, após negociações políticas com o governo do Estado. A incorporação é uma espécie de uma invenção, porque até então, no Brasil, não havia tido a incorporação de uma universidade por outra universidade. E este processo é produto de um compromisso responsável de dois polos. O executivo, através do governador Orestes Cuerça, na época, e na área educacional, dentro da Unesp, o professor Jorge Nagy, que era o reitor da época. O Bauru tinha aqui a Fundação Educação. Além da questão política, havia pressão dos estudantes por uma universidade pública na cidade. Nós acabamos articulando e criando um protocolo de intenções. E nesse protocolo de intenções, de um lado o Estado, do outro lado a Unesp, nós colocamos uma série de responsabilidades de ambas as partes, mas a principal dela é que, a partir de um certo período, os alunos já não pagariam mais a mensalidade. E isto foi, assim, um rastilho de pólvora que acabou detonando por uma grande mobilização dos estudantes, de tal maneira que aquela mobilização não permitiu que adversários criassem coragem para se colocar na oposição do que se pretendia. Com o tempo, o campus da Unesp chegou à estrutura que tem hoje. Sílvio é assistente administrativo na Unesp e já era funcionário nos tempos de fundação. Ele viu os primeiros prédios serem erguidos. Eu comecei novinho. E as faculdades também, na época, também era tudo novo. Então, eu fui crescendo aqui e a universidade também. Quando comecei aqui, eram poucos funcionários. A encampação trouxe diversas melhorias, mas também desafios. O maior deles foi com relação à titulação dos professores. Era exigência da Unesp que o corpo docente fosse formado por mestres e doutores. Na época da Fundação Educacional do Bauru, nós éramos contratados por 40 horas, nós fazíamos cursos de especialização, só que não tinha tempo de fazer um curso de mestrado e doutorado. Com a encampação, a Unesp nos obrigou a fazer o mestrado e doutorado dando um prazo. Isso foi um desafio, porque nós tivemos que fazer o mestrado e doutorado correndo o risco de perder o emprego, sem a redução drástica de aulas. Hoje, 27 anos depois, o campus da Unesp de Bauru é o maior em número de alunos e cursos. São 20 cursos de graduação e 13 programas de pós-graduação e mais de 7 mil alunos. Neste tempo, é possível dizer que o campus da Unesp mudou, inclusive, a própria cidade. Quando a universidade é pública, é uma universidade enorme e uma universidade que tem poder dentro do Estado, dentro do país, o desenvolvimento foi muito grande, o desenvolvimento da região e também da cidade. Além do campus em Bauru, a Unesp possui outras 33 unidades espalhadas em várias cidades do Estado, o que faz da instituição uma das maiores do ensino público no país. E quem fez parte desta história, nos conta o que espera para o futuro da instituição, já que a vida começa aos 40. A gente precisa ter um projeto para, não é só o campus de Bauru, é o Unesp como um todo, o que nós queremos fazer com as nossas pesquisas, porque uma boa parte do nosso tempo hoje de professor, de pesquisador, é para pesquisa. Nós podemos ficar mais fazendo pesquisas de pouca relevância, nós precisamos pensar em pensar alto, que assim a gente vai justificar o investimento da sociedade junto às universidades. O futuro da universidade, ela é aumentar em tudo, quanto alunos, cursos e funcionários. Eu acho que a Unesp está talhada para ser a maior universidade do Brasil. Isso demora tempo, porque a maturação de pesquisas, a maturação do corpo docente, leva tempo, leva tempo. E hoje teve comemoração em todos os 34 campos da Unesp. Em Bauru, um evento reuniu pela manhã diretores, professores e funcionários das três faculdades do campus. Durante a solenidade, foi destacada a importância da Unesp e do campus em Bauru. Também foram exibidos vídeos sobre a história da instituição, os investimentos em ensino, pesquisa e extensão, e as perspectivas para o futuro da universidade. O fim de semana deve ser chuvoso em Bauru, em grande parte do estado. Os detalhes na previsão do tempo. Chuva em vários pontos do estado, principalmente na região norte. Amanhã o tempo continua instável, com previsão de chuvas a qualquer hora do dia, em praticamente todo o estado. Em Bauru, o sábado deve ser com chuvas ao longo de todo o dia. No domingo a chuva deve diminuir, mas há previsão de pancadas. Agora a umidade do ar é bem alta, está em 96%. A velocidade dos ventos é baixa, de 5 km por hora. Hoje a mínima ficou em 21 e a máxima chegou a 27 graus. Amanhã os termômetros devem variar entre 24 e 31 graus. Por causa do anúncio nesta semana do primeiro caso de zika em Bauru, os ecopontos voltam a funcionar neste sábado, para ajudar a varrer da cidade criadouros do mosquito Aedes aegypti. O atendimento aos sábados tinha sido interrompido por causa do corte de horas extras feito pela Prefeitura para não ultrapassar os gastos impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. As sete unidades abrem amanhã as portas às oito da manhã, ao meio-dia, e da uma às cinco da tarde. Podem ser levados aos ecopontos em túlhos, pneus, móveis, ou seja, volumes em pequenas quantidades. Você confere o endereço dos sete ecopontos no site da Prefeitura. No próximo bloco a gente vai rever a terceira reportagem da série sobre mobilidade urbana, que o Nesp Notícias rezibe nesta semana. Especialistas apontam como os trilhos poderiam ser usados como uma alternativa para o transporte público na cidade. É já já, eu espero você! Voltamos com a reportagem que conclui a série sobre mobilidade que o Nesp Notícias rezibe nesta semana. Hoje, especialistas analisam a possibilidade de Bauru aproveitar os trilhos que já cortam a cidade para um novo meio de transporte público. Uma opção seria o veículo leve sobre trilhos, um tipo de trem urbano. Dos tempos áureos à decadência, há quem aposte no renascimento do transporte sobre trilhos como solução para os problemas de mobilidade enfrentados hoje em Bauru. Há três anos foi instituído um fórum aqui na cidade a partir de um decreto do prefeito Rodrigo Agostinho para que se discutisse as possibilidades de uso da malha urbana. E uma proposta mais arrojada do que a tentativa de uso da ferrovia no passado foi apresentada. A implantação de um sistema integrado a partir do VLT. O veículo leve sobre trilhos é um trem urbano de média capacidade movido à eletricidade, que pode dividir a via com outros sistemas de transporte. Roque Ferreira é ferroviário e hoje vereador em Bauru. Ele representou a Câmara nos debates promovidos pelo fórum e defende a implantação do VLT. Ele explica que uma das características que torna o projeto do VLT viável para a cidade é a infraestrutura básica já instalada, ou seja, o traçado das linhas. Ele poderia ser aproveitado e integrado a outros sistemas de transporte, como o ônibus e a ciclovia. Melhoraria a qualidade de vida para todos, diminuiria custos para todos. Esse processo de deseconomia que é gerado por esse trânsito mal organizado, não porque as pessoas sejam incompetentes, porque o carro é um predador de espaço, você criaria as condições para que cada vez mais as pessoas pudessem deixar de usar o veículo de forma individual e gradativamente passar a utilizar esse sistema de transporte urbano coletivo, mas que fosse de boa qualidade, fosse eficiente, fosse eficaz, fosse seguro e que desse garantia de fato para que você pudesse ter esse sistema para se deslocar na cidade dentro dos horários que você achasse melhor, dentro dos horários que lhe fossem pertinentes. Para que você de fato tivesse acesso àquilo que a cidade pode oferecer. Mas as reuniões do fórum não foram adiante. A prefeitura avalia que a cidade teria condições de implantar o VLT, mas precisaria de uma contrapartida do governo federal e da concessionária que administra as linhas. Bauru é uma cidade ferroviária, assim como tantas outras no país. Infelizmente, todo o sistema de transporte ferroviário foi abandonado, então a gente tem hoje um espaço reservado para o trem, nós temos os trilhos, todos eles sucateados e a gente precisa que haja um investimento maior no sistema férreo para que a gente possa investir também na adoção desse espaço como uma nova modalidade de transporte que seria o veículo leve sobre trilhos. A prefeitura está disposta a comprar vagões, a reformar estações, mas a gente precisa que o espaço seja garantido. Infelizmente, hoje os trilhos estão todos extremamente degradados. Além da falta de conservação dos trilhos, há outro problema, o transporte de cargas que ainda é feito no trecho urbano. Sim, hoje um trem de passageiros para 400 passageiros está avançado em torno de 4 milhões de reais. É algo que é viável para cidades de médio e grande porte. O problema é você ter o espaço garantido. Não dá para ter o transporte de passageiros no mesmo trilho que também está transportando minério de ferro, manganês, aço. Nós precisamos que haja divisão dessas linhas, que haja segregação e que haja manutenção adequada. Hoje o espaço está totalmente sucateado e abandonado. Um projeto para a retirada das rotas de transporte de cargas do centro da cidade já foi feito. No entanto, mais uma vez, esbarra na falta de recursos. Quem depende diariamente do transporte público para se deslocar, sofre com a precariedade. É o caso da Célia, que mora ao lado da linha do trem, mas precisa pegar ônibus e gasta mais de uma hora para chegar ao local de trabalho. A empregada doméstica mora na zona oeste da cidade e trabalha no outro extremo. Todos os dias precisa pegar dois ônibus, um para ir até o centro e outro até a zona leste da cidade. Com a proposta do VLT, a viagem seria mais rápida e sem troca de linhas. Ajudaria muito, viu? Você já sai, você sai, você sabe que você não tem que pegar outro ônibus, você vai num ônibus só, no trem, né? Se tiver, você vai, volta e seria divertido, né? As crianças iam adorar. Mas este especialista acredita que a cidade ainda não comporta o sistema. Ele defende que um parque linear seja construído no traçado das linhas, com ciclovias e corredores exclusivos para ônibus articulados, os BRTs, e que o projeto do VLT seja pensado a longo prazo. É preciso que você tenha uma demanda em torno de 25 mil pessoas por hora, né? Ao longo do corredor. E nós não temos essa demanda hoje. Então, pode-se pensar no VLT em longo prazo. Ele deve fazer parte do planejamento, mas não a implantação agora. Seja a opção pelo BRT ou pelo VLT, a implantação de um novo sistema de transporte coletivo deve levar em consideração o custo-benefício para o município e para a população. Em termos de atendimento, minha opinião é que eles são bastante semelhantes. Não são exatamente iguais, mas é por uma capacidade maior do que o ônibus tradicional e um pouco uma capacidade menor do que o metrô. Então, ele está ali, o VLT ou esse ônibus articulado, bem articulado, ele está aí numa situação intermediária. Que, para o porte de Bauru, eu acho que é uma situação bastante interessante e viável. A gente não pode pensar na implantação de um sistema para hoje. A gente tem que pensar a fazer uma análise de uma projeção de crescimento da cidade e aí, assim, projetar com uma certa folga para conseguir atender esse crescimento da população. Porque, senão, se a gente implantar para o que a gente tem hoje, daqui a três, quatro, cinco anos já vai ter atingido a capacidade. E aí vai ter que repensar novamente. Lá vai o trem com o menino Lá vai a vida rodar Lá vai ciranda e destino Cidade e noite a girar Lá vai o trem sem destino Do dia novo encontrar Correndo vai pela terra Vai pela serra Vai pelo mar Cantando pela serra do ar Depois do intervalo, a gente mostra o evento da classe ao mercado que ajudou o Unesp nesta quinta-feira. Uma noite de gala para premiar os alunos dos cursos de comunicação que fizeram a melhor campanha para o exército. Voltamos num instante só. Continue com a gente. Uma noite de gala em pleno anfiteatro Guilhermão da Unesp. Foi ontem a premiação do programa da classe ao mercado. É uma competição entre alunos dos cursos de comunicação que se reúnem em agências para criar uma campanha para um cliente real. O público compareceu em peso para conferir as ações criativas propostas para o exército. O festival começou com um espetáculo de dança e logo a plateia pôde conferir as ações propostas para o cliente da vez, o exército brasileiro. Neste ano, sete agências formadas por alunos da FAAC participaram da competição. O objetivo foi apresentar uma campanha para convidar jovens adultos a seguirem carreira militar nas mais diversas profissões. Um júri formado por profissionais da área da comunicação e do exército avaliou as propostas. A professora Ana Cortijo, da Universidade de Sevilha, na Espanha, também marcou presença e elogiou a evolução dos participantes. O cambio foi muito importante. As agências têm mais qualidades, houve mais concorrência, umas boas apresentações, boas estratégias. O cliente, a conta, está muito surpreendido. Parabéns para todas as agências e para a Unesp. Enquanto o júri definia a agência vencedora, o público vibrava com a apresentação da Orquestra Sinfônica Municipal de Bauru com a bateria da Unesp, que se uniram para tocar a aquarela do Brasil. Quem só assistia também pôde participar da votação, escolhendo a agência mais popular por meio do voto no website da FAAC. E foi esse o primeiro anúncio da noite. Quem conquistou a plateia foi a agência Pop-Up, com 33,9% dos votos. E para os integrantes da Pop-Up, foi surpresa e alegria em dobro. Eles levaram também o prêmio de melhor ação proposta, escolhida pelo júri, e se sagraram campeões da segunda edição do programa Da Classe ao Mercado. Foram muitas noites mal dormidas, muitas noites não dormidas, mas agora que a gente está aqui no palco, eu sei que tudo valeu a pena. Porque cada gota de suor fez a gente estar aqui hoje. Sem a minha agência, a gente não seria nada. Um sem o outro, a gente não seria nada. E é muito gratificante saber que esse júri, que é super qualificado, escolheu a gente. Não só o júri, como a votação popular também. O segundo lugar ficou para o coletivo Garatuja. O trabalho das duas agências poderá ser veiculado pela comunicação do Exército. E os integrantes da Pop-Up também vão conhecer o trabalho do Exército na Amazônia. Se pudéssemos escolher, escolheríamos as sete propostas. Cada um tem uma perspectiva, uma possibilidade, que a nós nos pareceu muito interessante. Óbvio que vamos centrar as atividades de divulgação em cima da Garatuja e da Pop-Up, mas vamos aproveitar outras propostas para, no nosso dia a dia, utilizarmos principalmente em nossas mídias sociais. Hoje o nosso tempo está corrido, mas a gente não poderia deixar o fim de semana passar em branco. Hora de abrir espaço aqui no Nesp Notícias para ajudar você a programar o fim de semana. Amanhã, o grupo Atukaé, que apresenta a 15ª Mostra de Teatro em Casa. A peça infantil, A Fantástica Casa Duão, fala sobre a arte de brincar. Quem dirige o espetáculo é o ator Manuel Fernandes. O cenário da peça é montado na própria casa do ator e começa às 8 da noite. Também no teatro, segue até domingo a Mostra Paulo Neves. A entrada para as apresentações custa entre R$ 7 e R$ 14. A programação completa está disponível na página do Facebook Teatro com Paulo Neves. Agora, se você quer mesmo música, o Sesc é a boa pedida do fim de semana. Amanhã, o grupo João de Barro toca um repertório de samba e chorinho. Os músicos resgatam composições de grandes artistas brasileiros com versões próprias. O show vai ser na área de convivência do Sesc e a entrada é gratuita. Já no domingo, o palco é do cantor e compositor Maurício Germano, que traz músicas autorais também em ritmos bem brasileiros. A apresentação é na área de convivência do Sesc e não precisa pagar nada. O Nesp Notícias de hoje fica por aqui. A gente encerra esta edição ao som do grupo João de Barro, que vai animar o Sesc no sábado. Um ótimo fim de semana para você. Até segunda-feira, 6h30 da noite. Tchau! Tive sim Outro grande amor Antes do teu Tive sim Porque ela sonhava Eram os meus sonhos E assim E vamos vivendo em paz Nosso lar Em nosso lar sempre houve Alegria Eu vivia Tão contente Como contente Ao teu lado estou